A polícia civil prendeu um dos homens envolvidos na morte do trabalhador rural Givaldo Francisco, de 61 anos. O idoso foi assassinado no fim de semana em uma fazenda na zona rural de Onápolis. Renê dos Santos, 32 anos, confessou o crime. Rapaz, só foi mesmo porque ele xingou minha mulher de vagabunda, de puta, de rapariga, e ainda falou que ia pegar ela ainda, ainda me chamou de corno e me ameaçou de morte. Renê também apontou o trabalhador rural Raimundo Nery de Souza, de 56 anos, como seu comparsa. Raimundo está foragido. A gente se arrepende, né? Claro que a gente se arrepende. Eu mesmo já me arrependi dessa bestagem, mas depois que o cara mexe com a família do cara também, não pode deixar assim não, né? Radar 64, no rastro da notícia.